Música Vamos subir de nível Deus vai te empurrar, jornada de fé Estou dizendo para vocês, jornada de fé é O quanto você acredita Que pode sair daqui e ir para lá Não sei E agora? Deus vai te empurrar, ele vai te ajudar Ele fez isso com Abraão Abraão, sai da tua terra, da tua parentela De tudo que você conhece, dessa terra toda Que você sabe de cima a baixo A respeito de tudo da tua família E vai para uma terra que eu te mostrarei, você não sabe nada Ah, não sei Quem sabe, talvez Mas nós temos que estar nessa disposição Isso é ultrapassar os limites E aí a gente vai descobrindo Que quando a gente permite sair desse limite Preso pelo medo A nossa vida vai crescendo Deus vai nos abençoando Você vai vendo oportunidades De situações sendo criadas Que você nunca imaginaria Que aconteceria Justamente porque você se posicionou Se abrindo E indo com Deus É por isso Que a jornada com Deus É uma jornada que Deus dá Esse recado para mim e para você Ser forte e corajoso Eu vou contar um negócio Rapaz, que terra é essa doida, né? Que mundo é esse? Da temeridade, né? Gente, tem pessoas que não saem de casas Presas No medo De não conseguir atravessar a rua Eu estou falando para vocês Nós sabemos disso E eu quero declarar Que se você tem enfrentado isso E tem lutado contra isso Você é um vencedor na palavra Você tem que sair desse limite Não vai permitir que esse temor Esse medo te prenda Porque você é curado No nome de Jesus O amor de Deus É um amor de segurança De certeza Diga aleluia E você meditar e ler o Salmo 91 Durante um mês Você vai sair de casa Aleluia Hoje, mais um dia Tem que meditar e ler Todo dia De manhã e de noite Salmo 91 Dever de casa Anota aí Palavra O poder da palavra Ela te encoraja Eu já disse para vocês Gente, coragem E fortaleza Não é algo Da nossa natureza humana É algo que Deus te concede Nele Você abraça a fortaleza E a coragem Que você pega Nele Esse livro é Fortaleza E coragem Uhul Uhul Esse livro É ânimo Onde é que você se anima? Pastor Vem na TV Não Você se anima em Deus? Hoje Nós estamos vivendo Os dias Onde as pessoas Da igreja Estão para baixo Tem alguma coisa errada Está falhando Esse contato Dessa fonte De vida Com esse livro De exercer E viver O que está aqui Na prática De encarar Essas dificuldades E pular Diga glória Rapaz Se eu falo isso Eu estou sempre animado Estou sempre animado Assim do nada Eu estou animado E estarei sempre Com base Na verdade Que ele falava Me anima Glória a Deus E estarei sempre